Com você, Caio. Exatamente, falar de uma notícia, de uma pesquisa que foi feita pela Universidade, os dados são da Universidade Federal do Paraná, com dados recentes de 2021, que apontaram que no Brasil tem cerca de um milhão e meio de trabalhadores por aplicativo. Esse número, a sua esmagadora maioria, aproximadamente um milhão e trezentos, são os profissionais que trabalham, seja por entrega ou por Uber, ou esse tipo de trabalho, mas há ainda também pessoas que trabalham como professores, que trabalham via internet, médicos que trabalham também via internet, mas a esmagadora maioria são pessoas que prestam esse serviço, seja de entrega, seja de transporte. Bom, a pesquisa mostrou também que esses trabalhadores não têm vínculo nenhum com as empresas, então você é um CNPJ, como se você fosse uma empresa prestando serviço, e esse é o entendimento da própria Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho no Brasil que existe ou atua quase que reiteradamente contra o trabalhador, tem esse fato curioso, a gente viu aí que a Justiça, os tribunais dão multas extraordinárias para sindicatos que fazem greve, etc. Bom, nesse caso aqui, também os pesquisadores acompanharam, eles fizeram, analisaram 485 decisões espalhadas pelas 24 regiões da Justiça do Trabalho, e essas decisões, esses processos, isso ficou a cargo aí de um professor chamado Sidney Machado, e ele analisou essas decisões, quase 500 decisões, que envolviam aí iFood, 99 e outras plataformas, e ele percebeu que 78% das decisões dos juízes não reconheciam nenhum vínculo empregatício do trabalhador com as plataformas, e 15% nem versavam, nem tratavam sobre a relação empregatícia entre esses dois, só 5% reconheceram que havia relação de emprego, uma relação empregatícia entre o trabalhador e a plataforma, mostrando aí, quer dizer, o trabalhador, ele não é reconhecido como trabalhador na empresa, e também a Justiça não reconhece, quer dizer, uma pessoa que não tem nenhum direito, nenhum vínculo empregatício. Então, está essa situação, já são quase um milhão e meio de pessoas, e a tendência, segundo a própria pesquisa, é uma tendência de crescimento desses trabalhadores, houve um crescimento exponencial entre 2019 e agora, cresceu aí cerca de 300 mil pessoas, desculpa, 190 mil pessoas, assim como cresceu também os usuários, então, há uma tendência de crescimento, tanto dos usuários dessas plataformas, quanto dos trabalhadores, que são necessários para que elas funcionem. Então, é uma tendência de um trabalho mais, ainda mais precário, vamos dizer assim, tanto do ponto de vista dos direitos trabalhistas, quanto do salário. Então, essa é a situação que estão empurrando aí os trabalhadores brasileiros para a situação desse tipo de trabalho totalmente sem direitos, é uma semi-escravidão, você não tem vínculo nenhum, recebe por quanto trabalha, se você conseguir, e todo prejuízo, se você se adoentar ou qualquer coisa, é a cargo do trabalhador, e a empresa não tem nada a ver, e a justiça reconhece essa situação de exploração extrema que se está colocando aqui no Brasil. É isso aí, Caio. É bom lembrar que, quando começou toda essa onda, chamava esse pessoal de empreendedor, tentaram passar a ideia de que era uma vantagem, era uma maravilha, porque o pessoal ia poder deixar de ser empregado e trabalhar por conta própria, como se isso fosse melhorar a vida de alguém. Era o exemplo do pessoal Uber, que começou, que o cara ia trocar de carro todo ano, ia ser uma maravilha. O pessoal falava do empreendedorismo, e hoje é a situação de escravidão, que é a situação real. Naquela época, a gente já denunciava que estava sendo tramado, e que se aprofundou com a miserável reforma trabalhista do Temer. Bom, para falar em situação de miserável,